E no colégio, tudo ou nada? Tudo! Então como é? Como é que é? Tudo é maior, tudo é pistoli, tu é? Tudo é, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é! Miquelinho, pequenoinho, pequenoinho, lula, 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 catrua, sol, catrua, sol, Ei, chão, ei, chão! Tudo é jogo! Música Coronel Pinho, subcomandante do Colégio Militar de Campo Grande, apresenta a tropa pronta Está apresentado Terente Coronel Aluno Antônio Gomes, subcomandante, apresenta o batalhão escolar pronto Está apresentado, vamos dar prosseguimento O ordinário Vá Música 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 O Estado do Brasil, queremos ser também os sertanistas do salão. URÁ! O motivo de promoção apontar de 1º de junho de 2023 os seguintes militares. Promovidos ao bolso de capitão, 1º Tenente Sérgio Vitor da Silva Jeffer e 1º Tenente Luciano Henrique Oliveira Lopes. Promovido ao bolso de 1º Tenente, 2º Tenente Reginaldo Santana de Souza. Promovido ao bolso de 2º Tenente, Subtenente Uralas da Silva Freitas. Promovido à graduação de 1º Sargento, 2º Sargento Bruno Ferreira Piado. E 2º Sargento Gerão Belo Leite de Andrade. O que é demais? Alunos do Colégio Militar de Campo Grande. Bom dia! Bom dia, senhor comandante! Nosso Brasil! A Cidade de Eduão! Sistema Colégio Militar do Brasil! Disciplina e Educação! Marchamos com alegria, avante, marchamos sem crescer. A Cidade de Educação! Sistema Colégio Militar do Brasil! Porque marchamos sobre a luz da crença, marchamos sempre convencidos. Não há remuner, avante, 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 avante... Nós somos sempre audazes, afundar o perigo, e seremos pespicazes, quanto mais é inimigo. Por isso, não temamos sempre forte, sobrancelos, e com bravura sempre lutaremos. Nós somos, nós somos, nós somos brasileiros, burra! O grupamento de oficiais do Colégio Militar de Campo Grande, comandado pelo Tenente Coronel, Luciano. O Contingente do Colégio Militar de Campo Grande, comandado pelo Major Veras. A Avenida Nicodemus, mascote do Colégio Militar de Campo Grande, conduzido ao piorador nosso 6º ano do Ensino Fundamental. O subcomandante do Batalhão Escolar e seu Estado-Maior. A Linha de Bandeiras Históricas. A Primeira Companhia de Alunos, comandada pelo Major Aluno, Vinícius Ora. A Linha de Bandeiras Históricas. E o gol, força, Brasil! E o gol, força, Brasil! A 2ª Companhia de Alunos, comandada pelo Major Aluno Guedes. U, 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 Brasil! Por que, Lyme, Brasil? U, U, Brasil! A 2ª Companhia de Alunos, comandada pelo lengths de MPolin, The first time for a spring, A terceira companhia de alunos comandada pelo major aluno Paulo Roberto. Caralho Azul, Brasil! Caralho Azul, Brasil! Caralho Azul, Brasil! Caralho Azul, Brasil! E, encerrando o desfile, a banda de música do Colégio Militar de Cabo Grande, comandada pela Iona Maria Luiz. Caralho Azul, Brasil! Caralho Azul, Brasil!